Fala ai minha gente Estamos aqui de volta no vídeo Falei que ia mostrar pra vocês de novo O resultado do Pé de Piquinho Entendeu? Aqui o que deu Tem uma vaca Tem uma mochila Isso aqui foi o resultado do Pé de Piquinho Uma vaca grande Carregada lá de grande Aqui a minha espigada Já grande Isso aqui é o Pé de Piquinho Isso aqui é o Pé de Piquinho É o Pé de Piquinho Olha os carros dele Eu tava ali atrapado ali Trepei assim lá Olha as varas lá Aqui não tem pra me filmar A filmar ela Na auto-tiro Porque não teve como Tá bom? Na próxima e comente vai dar certo Aí Grande Aqui a minha espigada A mochila Aí Grande 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 Mas tá bom Mas tá doido bom Tchau